O seu cheiroso, com aquela rompança tudo, querendo ser dono do mundo, foi que causou essa desgraça tudo. Compreendemos a dor que nos vem da desgraça, Zé, mas também precisamos perdoar o agressor. Que perdoar? E por que ele não perdoou a filha dele? Não, seu padre, ele vai pagar dente por dente, olho por olho. O perdão é divino, Zé, precisamos perdoar nossos devedores. Perdoar? Deus pode perdoar, seu padre. Mas ele vai pra cadeia, vai comer, feito um cavalo, engordar, feito um porcão. E a vida do cumpadre Pacheco, quem é que devolve, seu padre? Quem é que vai devolver? Fala, seu padre, quem vai devolver? Mãe, dá um jeito aqui, o botão soltou. O que foi, meu filho? Soltou o botão. Ai, minha Nossa Senhora, tinha que acontecer numa hora dessa. Vamos lá, vem. Vem que tem que pegar. Ai, meu Deus, não vou pegar, tô amizado. Vamos parar com essa correrê. Parece que o mundo vai acabar. Nunca casaram, Diabo. Ah, não fala besteira, Zé. Você quando casou, você ficou tão nervoso que foi três vezes atrás da bananeira. Fui atrás da bananeira, não. Pra casar com uma pomba que nem você, só tinha que ter dor de barriga. Ai, minha Nossa Senhora, enfia aqui, filho. Enfia que eu não enxergo. Não, irmão. Não enfia nada, filho. Não enfia. Isso não é ordem, enfiar. Nós estamos atrasados. Mais tarde, enfia esse botão aí. Ah, não, mola, Zé. Você ficou com dor de barriga porque meu pai queria te pegar. E pra você tá falando esse na frente dos meninos? Ah, não, mola, Zé, que eu tô com pressa. Vai. Tá com pressa, mas não é hora de pegar botão. Que orgulha. Ô, Cristóvão Colombo. Vem ajudar a vincir essa porcaria. Ué, você não fica falando aí? Tá com tanta pressa? Agora você é mole. Sabe desse vestido? Senhor José. Tô na pomba. Já estamos indo. Andei logo, senão vamos perder a dança dos ciganos. E cigano? O cigano que o senhor Pacheco contratou. Então vamos, Zé. Vira aqui, ó. Precisa de dar pressa também. Ué? Vamos, pai. Anda logo. Anda logo. Não sei o que eu vou casar. Não tô com pressa nenhuma. Você não me ajudou a evitar esse casamento, mas fique certo, o meu dever de pai vai ser respeitado, nem que custe a vida de alguém. E daí? Um vai pro cemitério, outro pra cadeia. Daqui uns meses esse seu mal está passado. E você vai se arrepender de ter se preocupado tanto. Você não vai esse casamento. Não pode me deixar sozinho numa situação como ela. Mas você não está sozinho. Nós todos estaremos com você quando voltar à sua razão. E quando você deixar de lado esse capricho de homem todo poderoso. Bom, eu vou pra lá que está ficando tarde. Você não vai se aprontar? Vou. Vou pegar o meu revólver. Não acredito. Você sempre foi um homem de juízo. Você vai pensar. E nos encontraremos lá pra juntos abençoar nossa filha. E o maior culpado disso tudo é o Pacheco. Patrocinou tudo, mas eu me fico. Não vai ter festa pra ele. Os conchores da velha são maiores e aqui estamos de uma certidão. E o nascimento é o Pacheco. E a gente tem um homem de juízo. E a gente tem um homem de juízo. Também serve de ordem. E a gente tem um homem de juízo. E o Pacheco. Eu não fico nervoso. Vai sair tudo. Pacheco. Não fico nervoso. Vai sair tudo direitinho. Estou muito atrasada. Eu pensei que não chegasse a tempo. Chegou, opa, a mulher nem do quarto não saiu ainda. Isso. Não. A hora vai descer daqui a pouco. É, é bom. Já está na hora. Olha, mãe, eu acho que esse negócio não vai dar certo, hein? Que carma, fio. Com a graça de Deus e a Virgem Maria vai dar tudo certinho. Ela está pronta. Eu estou esperando a sua chegada. O Jarralotti, eu vou subir. Por licença. Por licença. Mas ela está linda, hein? Você gostou do vestido? A noiva está pronta. Convém nos prepararmos para a cerimônia. Perfeitamente. Vai lá, tia, vai receber o que é seu. Calma, rapaz, que isso só se consegue uma vez na trinta. É, tudo bem. Então, vai nos parä. Legenda Adriana Zanotto Meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos em nome de Deus para celebrar o enlace matrimonial de nossos queridos filhos, Laura e Antenor. E se houver alguém aqui neste recinto que tenha algo contra esta união e se manifeste agora, ou cale-se para sempre. Ninguém vai... Compadre, nunca mais você vai se meter na vida de ninguém. O que é o senhor chegou? Vamos embora! São golpes que a vida difere contra todos nós. No entanto, devemos entender que Deus sabe aquilo que faz. Pois é padre, mas o Pacheco nunca fez mal a ninguém. Ao contrário, sempre foi um homem muito justo. Até mesmo esse casamento que provocou toda essa desgraça, era pensamento dele que se realizasse em nome do amor e da igualdade entre as pessoas. Dona Carolina. A senhora vai me desculpar, mas com esse rolo tudo, eu não tive tempo ainda de dar os parabéns. De dar os parabéns pela morte do seu Pacheco. Ah, eu compreendo, senhor José. Diz que a corda se rebenta sempre do lado mais fraco. Mas essa vez, quem levou chumbo foi seu marido mesmo. Papai foi humano, fez o que deveria e o que achou certo fazer. O seu cheiroso, com aquela rompança tudo, querendo ser dono do mundo, foi o que causou essa desgraça tudo. Compreendemos a dor que nos vem da desgraça, Zé. Mas também precisamos perdoar o agressor. Que perdoar? E por que ele não perdoou a filha dele? Não, seu padre. Ele vai pagar dente por dente, olho por olho. O perdão é divino, Zé. Precisamos perdoar nossos devedores. Perdoar? Deus pode perdoar, seu padre. Mas ele vai pra cadeia, vai comer feito um cavalo, engordar feito um porcão. E a vida do cumpadre Pacheco? Quem é que devolve, seu padre? Quem é que vai devolver? Fala, seu padre. Quem é que vai devolver? É, seu José. Deus sabe o lugar que o Pacheco merece. Ele sempre foi um homem justo, nunca prejudicou ninguém. Sempre foi bom pai, bom marido e bom amigo. Por certo, terá um lugar sem sofrimento ao lado dos bons. Bom, seja do jeito que vocês quiserem. Deus que perdoe ele. Mas que eu, a hora que encontro o delegado, e se eu ver ele por aí, eu mando trancar na cadeia, eu mando mesmo. O perdão, Zé. E você também já tá enchendo com esse perdão, Zé, perdão, Zé. Você só sabe falar isso? E depois, essa historiada toda, tá tudo errado. Tá certo que a moça é rica. Tá certo que meu filho é preto. Mas meu filho é preto, mas é cheio de saúde. A moça até é doente. Ué, eu nunca ouvi falar disso. Ah, mas como que nunca viu? O meu filho leva ela todo dia pra escola, ele sabe, ela sofre dos intestinos. É, ela tem prisão de vento, tá bom? Ah, mas, seu José, é só uma coisa passageira. Graças a Deus que é passageiro, imagina se não passasse. Então, quem é que ia aguentar? Tem dia que a mulher espanta até a égua. Mas isso não é nada grave. Não é grave mesmo, porque grave, grave, que eu sei que eu tô... Não sei se é isso que a senhora tá falando e que eu tô entendendo. Grave é depois que casa, né? Aqui, vamos deixar isso por lá. Até logo, dona Carolina. Até logo, seu José. Até logo.